Bom, pro pessoal gamer fica a lição pra conseguir educar a mulher pra ela parar de encher o saco e te dar sossego e tranquilidade. A lição é... Tá, Corses, é isso que eu quero. Meu boneco, meu boneco, me parece comigo mesmo, cara, meio gordo, meio careca, né, cara? Olha aqui, ó. Cara, vamos só entrar nessas fases aqui? Por exemplo, se essa fase aqui é difícil ou é fácil? Tem um monte de clear, ela deve ser uma fase fácil, né? Essa também. Vamos ver aqui nas detalhadas. Tá bom, peraí, deixa eu copiar umas aqui, eu vou pegar do chat, então. Olha que legal, cara. Ah, meu Deus, daqui tu já consegue buscar direto e já tá... Obrigado, Nintendo. Né? Vamos nos desvencilhar daquele molde ridículo, cara. Porque pra procurar a fase que era igualzinho no GTA V. Tem que ir no PC salvar a fase. Pelo amor de Deus, né, cara? Tá de sacabronção. Tá, mas como é que eu jogo a dos outros aí? Deixa eu ver. Ah, fica ali no canto o código da fase, né? Tá. Bebove. O que é isso? Tomei. Tá, entendi. Já vi isso aqui no Mario Maker 1. Já tá. Merda. Boa. Boa. Oi. O meu. O meu. Maneirinho, né? Maneirinho. Ó, Dudu. Fácil até para iniciantes. Esse Edu. Castelinho embiolado Embiolado Os caras inventam a palavra Tá, qual é desse sol? Pô, peraí Vamos parar com essa apelação de saco Os caras... Tá, esse é a fase, tá bom Tá Não tem nada Puta, não vi Blim, 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 blim Não vi, dei molinho Porque aí na hora que o cara pular Aqui ele tem que tomar cuidado, sabe Tem que tomar cuidado De novo Meu bicho, esqueci dele Então eu quero começar a criar fases mais complexas Puta, pegou? Cara, não joga ele no analógico É tipo a pior burrice que você pode fazer É jogar esse jogo aqui no analógico É que eu não tenho escolha mesmo Nossa Flambou meu tobinha Puta merda Todas as fases Todas as vezes ela demorou a sair Agora saiu rápido Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Senão não dá E quando fica difícil Você procura alguma coisa Pra culpar Eu acho que eu ia precisar Daquele bagulho ali O que tem aqui? Opa! O cara da bomba fazendo merda Belezinha Tá Já sei o que tem que fazer aqui Ok Crum, crum, crum Tá Contamina, mini Tá, então Aqui eu não morro Tá Vou spawnar bicho ali, cara Calma Sério, cara? Sacanagem, cara Não tem graça, velho Aí volta Tudo Adorei Adorei Tá, calma aí Peraí Peraí Vamos trazer radar De leves Não vai não Se não vai morrer Não vai não Se não vai ser esmagado É pra ir agora Ok Ok Acho que Tá Tudo bem Agora vamos tomar dano Daquele negocinho de fogo Sou obrigado a tomar Pra perder o cacho Contamina milhoes Tá, daqui eu não morro Pô, esse bicho é chato nessa merda aí Pô, tentei passar no meio aqui Porque senão ia ficar fodido no bichinho Ah Essa aqui tá complexa Tá complexa O cara não bota nem uma bandeira O cara economizando bandeirinha Molezinha Molezinha Tudududum Tududum Tududum Ok, nada demais Já tá Contamina milhões Pô, tá de sacanagem Que eu tomei esse crão-crão-crão aí Ah, cara A pressa não perdoa, cara Tá Tá ela Mais uma vez Dando as caras aí A nossa amiga A pressa Bom, eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sem pressa, tá bom? Pô, mas aí não pular complica Não pular complica Sem pressa agora Agora sem pressa Na paz Tem que tomar cuidado Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Caraca, mas que mentira O controle não quer pular, cara Esse é o pior tipo de morte, cara Esse é pior do que morte por burrice, cara O controle não quer pular Cadê o sol? Bugou o sol, o sol foi embora Não, não, eu e não, cara Demolinho, não preste atenção Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Caralho, não pulou, cara Cara, tô te falando que eu tô fazendo milagre nesse controle aqui Quando não pula é muito agradável, cara Quando não pula eu fico com a felicidade no meu peito, cara Tô com vontade de, sei lá, cara Cantar um louvor de, não sei, cara De dar umas esmolas, não sei Fazer uma boa ação Sol bugou, não, não sei, cara Sol bugou, sumiu Ok, nessa tela aqui nem tem sol O que é que eu tô fazendo milagre no meu peito, cara Não sei, cara, que eu tô fazendo milagre no meu peito, cara O que é isso? Vou pegar aquele gru-grumelo ali, cara Ah, cara Eu não tenho controle nenhum Aqui, cara Parece que eu não tenho O dedo, cara Pegou O bicho pegou em mim Só porque sim Ah, se eu não vou passar disso aqui Ou se eu não vou Com certeza eu vou Ok 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 Mais Cara, você tá de sacanagem, cara Tá de sacanagem, cara Tá de sacanagem, cara Eu moro Tá de sacanagem, cara Tá de sacanagem comigo Cara, eu morri no final de burro Era só correr pra direita Pelo amor de Deus, né Difícil isso aqui mesmo, hein Difícil mesmo Ainda mais que esse controle bosta Tá de sacanagem, cara Tá de sacanagem, cara Tá de sacanagem, cara Tá de sacanagem, cara